e aí pessoal estamos chegando aqui já estamos chegando aqui já em Ibó antes da ponte aqui eu já enchei o tanque e aí me enchei na frente lá no enjuro né enchi lá, vim até aqui ó abaixou o meio tanque hein mas cuidado se você encher um pouco antes e não encher depois meu amigo você vai ficar no pé hein eu enchi ali enjuro ali como vocês viram ali e agora vou encher aqui de novo e vou embora enchei aqui com a bolsa, não encho mais agora, aí eu já fico posto com o meu destino já vai faltar 200km pra me enxergar no destino final né entendeu então pertinho já ó falta 8km já pra gente chegar em Ibó e enche o tanque com a bolsa parece que os caras fizeram alguma coisa aqui tá cheio de do queimado né vamos continuar ouvindo um somzinho aí a gente vem embora a gente encerra a filmagem pra gente encher o tanque a gente já começa a subir na ponte já e aí deixa eu pôr até o dano até apanhar a loja ó mentira ó o borde ó o borde O peixe tem muito bode, hein? Bode é assim, ó Bode demais Vamos ver, não, mano Vamos ver a hip-hop, né? Vamos ver, não é bom Vou nem passar o caminhão, porque já vou entrar aí na frente, já Eu também não sei Não tô volando nada, não Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eu tô com suado Vou não, porque tá bom Lombardo Abri a boca Errar no para-choque dele, não é? O que é? Acordinha no para-choque do caminhão Isso é bom Gosto que bom Vou passar o caminhão, não vou saber não Vou ficar lá na frente Vou passar lá Não sei se caímos Fico conseguindo passar esse trechão aqui de dia Mesmo não vou passar aqui Toma Vem, vai segurar, viu? Vem Rapaz, tem cada buracão aqui surpresa na cabeça de ponte Isso aí é louco Tinha um ali que investir, mano Você vai nem pensar E aí, pai? Olha os bods, olha o bodinho aqui, ó A esquerda aqui, ó Olha, dois, mais dois, mais dois, quatro, cinco Isso aqui é algo mineral Não tem, pai, só pra agarrar com a mistura Tá quentado, já Não, mas deixa que ela fecha na terra Olha o bodinho Não, não posso entrar aqui Vai, Beto Ele vai atravessar, entendeu? Não, você é bem, sim Ele não vai atravessar, mano Não podia sair O carro tava em português aqui, Beto Não dá pra sair, não Mas se tivesse que pisar tudo aí É, entendeu? Tava, tava O bodinho tava tão mistério de comer Tava nem gostinho Não E aí, pai E aí, pai E aí, Pedro Tá vendo, gente? Tá lambrando Tão calde água, hein, Beto Tá certo, você dá uma ponte, ó Olha a ponte, ó Cara, vai Fala longe, bate de longe Fala, bate de longe Tá, né? Obrigado Caminhão Vai te cobrando Não, do ponto Mesmo por aqui dentro Que bom Ele olha Não sei lá Não sei lá Pode puxar não Não vai, não vai Nossa Meu Deus Isso aí foi Isso aí foi agora pouco, hein Ah Tinha uma frente para Não sei o que mais que eu sei Aquele parê que passou por lá embaixo Ó Tinha um parê quente aí ó Na direitinha Toda a batida lá embaixo no barranco Acho que capotou Meu Deus Ai meu Deus É complicado pessoal É triste É complicado pessoal Vamos ver Vamos parar aqui ó Na esquerda aqui Pra você ser o carro Aqui ou no outro? É aqui Vamos parar aqui mesmo pra você ser Esse posto é mais do que o outro O outro é do lado que a gente poste lá Tem É Tem 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 a polícia ali Acho que aí pode passar Acho que já 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 Ó Ó Só vou na vela Tá Tá Tem Pra Baixar o vidro? Não Isso Tá bem chegando aqui Não Pera pra passar o carro Eu vou passar no posto Aquele posto ali pessoal Vai Sempre eu paro ali Mas não estou gostando Não Uma sujeira do banheiro lá Aqui vai ser mais limpinho Vou parar aqui agora. Vamos parar aqui agora. Você vai no banheiro? Eu vou no banheiro. Você vai? Eu vou no banheiro. Tem casalinha aqui. Tá, opa aí. Bora te parar. Opa, bem boa tarde. Enche pra mim, fazenda comum. Pode encher. Pode. Caraca, o negócio foi feio ali, meu. Tá bom. Tá bom. Vou tirar a canante. Tem uma brava aqui comigo. Falou.